E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Tipo assim, que você se deu tipo assim, caralho, eu tenho dinheiro, só que o caralho mesmo, sou famoso. E aí, chega um momento desse que tipo, você fala assim, tá, eu tenho tudo, tem essa galera que tá aqui babando, Enfim, eu tenho que fazer algo, é isso? A partir daí foi que eu comecei a ficar triste diariamente. Eu, 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 eu cheguei nessa pergunta. Porque essa pergunta é o seguinte, é uma pergunta muito difícil de fazer, porque você encontra as respostas pra ela E quando você encontra as respostas pra ela, você não, você tem que decidir se você vai mesmo ou se você não vai. Por exemplo, eu quero ser uma pessoa boa. É difícil ser uma pessoa boa, viu? Eu sei. É difícil ser uma pessoa boa, não é fácil não. Não é fácil, você é visto de várias formas, de várias maneiras, você não pode sair. Sair do sério quando alguém te entende errado, te compreende errado, entendeu? Então, tu tem que ter um negócio, assim, muito, muito forte na tua cabeça. Eu tinha vontade de ser rico, tá ligado? Eu tinha vontade de ser rico, eu não tinha, eu não tinha tanta vontade de ser famoso, não. Eu queria também ser famoso, eu sempre achei legal, né, e tal. Eu sempre achei legal e me espelhei em artistas muito famosos. Eu não sei se talvez seja por isso que eu tenha ficado tanto. Quem você se espelhou? Tipo o Michael Jackson. Nossa! Não, fazia sabe como? Igual a gente tava fazendo aqui do Jeff Bezos. Nossa, é verdade! Ficava analisando? Então, o Michael Jackson descendo do avião, Japão, e eu olhando assim, o que o Michael Jackson faz quando o povo fica louco por ele, né? O que ele fazia? Ele ficava olhando ali, analisando direitinho, e ficava vendo o Michael Jackson, né, fazendo as paradas. Então, eu achava aquela vida legal. Tipo assim, nossa, o povo gosta dele. Caralho, o cara só tirou o óculos, a mulher desmaiou. Nossa, o povo gosta, que legal. E aí, tipo assim... O que eu tava falando? De tipo, quando você chega... Ah tá, beleza. Aí eu me espelhei, é e tal. Mas eu tinha mais vontade de ser... De ter dinheiro, né? Tinha mais vontade de ter dinheiro. Porque, enfim, miserável. Quer ter dinheiro, pô. Quer ter dinheiro. O que você quer, tá ligado? Da sua vida. Que eu não tenho mais preocupação que eu tinha. Não quero me preocupar. Quero ajudar minha mãe, meu pai. Minha família era toda briguenta, tá ligado? Toda hora brigava o povo. E eu sabia que isso era dinheiro que faltava, mano. Tá ligado? Quem é que fica bem quando não tem nada? Por isso que eu entendo a pessoa que vai no meu show. E por isso que eu dou a César, o que é de César, e eles adoram. Tá ligado? E depois eu vou e o público tá maior. Porque eu entendo. Tá ligado? O cara que não tem 30 reais pra ir no show da pessoa. Tipo, eu não tinha, mano. Não tinha. Eu era daqueles meninos que vai pra porta da festa e ficou ouvindo a festa lá de fora. Caralho. Só pra vocês... Ah, a calcinha preta tá aqui dentro. Tá ligado? Calypso foi na minha cidade, uma vez. Joelma. Tá ligado? Naquela época, quando eu pagava a Lumanco, a porra... Era domingo legal, direto, toda hora, faustão. Loucura. E lá na minha cidade, eu não vi Joelma naquele dia, não. Mas escutei, assim, do ladinho. Eu era um menino do lado de fora. Então, eu tinha vontade de ganhar dinheiro. Aí, beleza. Aí, eu comecei a ganhar dinheiro. E eu já comecei a ganhar dinheiro do tanto que eu achava que eu já precisava. Eu sabia que dava pra ficar mais rico. Eu sabia que era mais rico que eu ia ficar. Porque na crescente que eu tava... Ah, com certeza eu vou ganhar mais dinheiro. Eu ficava pensando. Vai triplicar isso aqui e vou ganhar mais dinheiro. Mas eu já sabia que antes dava já. Tá ligado? Já tava de boa. E aí, foi em 2015 que eu dei esse estalo do negócio assim. E agora? Já foi em 2015. Caralho, em 2015 que você teve esse estalo, mano? Faz tempo já. Faz tempo. 2015, assim. Em 2015 eu parei e eu pensei assim... É... Eu fiz um show em Aracaju e o cara falou assim... Tu vai querer levar algum dinheiro? Assim, contigo mesmo? Aí eu... Eu sempre trabalhei, mas quase nunca sem saber quanto é que eu ganhei. Até hoje é assim, pra falar a verdade. Tá aqui, dona Débora, que não me deixa emitir. É uma vez ou outra que eu pergunto. E eu tenho quanto? É ou não é? Não me deixa emitir. Eu mando uma mensagem. E quanto é que eu tenho? E é o quê? Quanto é? Soma aí as coisas. Eu não sei. Por quê? Porque eu trabalho querendo fazer o trabalho, mano. Tá ligado? É legal. Você tá me apanhando o legal. E adoro ganhar dinheiro, logicamente. Eu adoro ser valorizado, ser pago o tanto que eu mereço ser pago, entendeu? Marca. Não vai entender errado e querer mandar açaí pra mim. Uma pizza? É. E querer que eu poste. Não é assim. Tá bom? Tem que pagar. E aí, tipo assim... É, tem direitinho. Eu sei o meu valor. Tanto que as negociações eu participo, às vezes, também, pra falar assim... Não, eu não quero esse tanto, não. Eu quero desse tanto aqui porque eu tô achando que esse cara aqui tá muito mal encarado pra cima de mim. E se ele quiser, é tanto. Tá ligado? Então, tipo assim, tem essa parada pessoal mesmo. Mas aí ele falou lá... Ah, é... Leva lá o dinheiro. Então, eu falei... Tá, eu vou levar. Quanto eu levo? Não sabia nem quanto era muito pra levar na mão, assim. Aí ele falou... Leva 40 mil. Eu... Porra. Caralho, 40 mil. De dinheiro, hein? Botou na bolsa 40 mil. Aí eu... Porra, pesado, hein? 40 mil. Cheguei no hotel, aí abri a bolsa, aí peguei esses 40 mil reais, botei esses em cima da cama. Falei, olha aí, rapaz. 40 mil reais. Isso em 2015? Em cima da cama, ó. Um ônix em cima da minha cama. É, eu olhando assim, em cima do povo se matando aqui. Tem gente que dá facada por isso aqui. Ó um veículo aqui. Toma do véi. Bate na mãe. Rouba a irmã. Assassina a pessoa. Por causa disso aqui. Desse valor aqui, o cara faz a maior putaria. Assim, banana, vai preso, vira de abacuado. Aí eu comecei a pensar daí, não, não é isso aqui. Meu game. Dessa vez que eu vim pra vida, não sei se é... Se você repete, se você vem de novo, se você volta como cachorro, como diz o povo. Se você vira lagarta pra virar borboleta. Não sei o que que é. Mas eu pensei assim, não é esse game aqui que eu vou jogar. Tá ligado? Tem esse game aqui pra jogar. Eu já entendi. Se eu quiser ir atrás disso aqui, eu consigo empilhar. Fazer 10 camas disso aqui se eu quiser. Mas meu game não vai ser esse. E aí foi que eu comecei a procurar. Qual é, então, o propósito? Tá ligado? Se não é o dinheiro. Se eu rejeito o dinheiro. Não rejeito dinheiro. Eu adoro dinheiro, né? Mas eu digo, se eu rejeito o dinheiro da forma que ele vem, entendeu? A forma que ele vem é sempre oferecida, assim, sabe? E aí eu falava até pros meninos. Eu falava, mano, o dinheiro tá no ar, mano. Mas pega o dinheiro onde nós quiser. Se tiver a ideia, chegou lá, mostrou, falou. Tenho o meu valor por eu ser eu e tudo mais. Nós conseguimos pegar esse dinheiro. Não precisa ficar correndo atrás dele igual o maluco, não. E aí o propósito que eu achei, mano, é o Piauí, mano. É a minha galera que sempre foi muito esquecida, muito deixada de lado. Porque eu imagino também que tem muitos caras que nem eu. Muito. Muitas meninas que nem eu, assim, tá ligado? No Piauí mesmo, tá ligado? Alguém. Mas o mundo é muito cruel com essas pessoas. Tipo, comigo foi, porra, pra chegar até aqui, meu amigo. Tanta caminhada, tanta coisa e tanta coisa que aí chega um momento que você para e pensa assim, Não, eu preciso parar, me aquietar um pouquinho e pensar melhor. Tirar um tempo pra mim, mano. Tirar um tempo pra brincar. Seu pessoal agora deve estar assim, meu Deus, não parar, pelo amor de Deus. Pra ficar com a minha mãe, né, mano. Não, mas eu vou te falar, pra falar a verdade, não tão assim, sabia? Eles te entendem. Porque quem gosta, exatamente, quem gosta de mim, fala assim, mano, você tá certo. Faça isso por você. Teve um parceiro que já chegou e você falou assim, mano, descansa, viado. Todos. Então, se eu não fizer, é realmente como se eu estivesse ignorando os sinais, entendeu?